E ora boas sols daquilo no sol sejam muito bem vindos a mais um vlog e desta vez o que eu quero dizer é que já tenho 2 silvas manos um do Nuno Gaming e outro daqui do meu prédio o João, o João Gamer que irá tornar o seu canal possível não é manos obrigadão ao Nuno Gaming e também ao João Gamer e manos muitos novos comentários disseram para ver se eu conseguia fazer um que era o Mr. Bon Jovi ou uma coisa assim que disse ah vai lá ver se consegue fazer o desafio manos digam aí nos comentários que querem que eu traga mais desafios e depois digam quais os desafios que querem que eu traga eu irei trazer mais tarde mais cedo mas sim irei trazer manos e depois responde aos comentários mas dos comentários já respondi mas manos é isso era este vlog que eu queria trazer era a dizer que já tenho 2 subes aos 10 subes fazemos é o aniversário dos 10 subes faço aos 10 aos 50 depois aos 100 aos 100 aos 110 150 depois 200 e a seguir manos pá era mesmo isso se calhar eu trago hoje ainda o João ao canal não sei manos não sei se trazem o João ao canal mas é bem possível manos é bem possível que o ex traga o João ao canal não sei manos não sei se vocês já sabem não conseguiu ter chegado até aqui 2 subscritores já estou bem feliz manos cheguei aqui 2 subscritores abri adeão ao João Gamer e também ao Nuno Gaming uma noção manos fiquem bem e até mais logo fui ok